ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acidente na Zona Oeste, ônibus bate em muro e passageiros ficam feridos no Santo Antônio. TRE encerra o envio de urnas para o interior e mantém o cronograma para as eleições de agosto. Deputados discutem com professores e alunos a crise na OEA e o governo descarta o fechamento da instituição. Na indústria, ofertas de emprego continuam em baixa e não há expectativas para a contratação de fim de ano. E ainda, uma história de superação, você vai conhecer o cadeirante amazonense que é lutador de boxe. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. Um acidente deixou dez passageiros feridos hoje pela manhã. Eles estavam num ônibus da linha 129, que bateu em um muro na zona oeste da capital. O motorista perdeu o controle da direção porque a barra de direção teria quebrado. Correria do SAMU e do Corpo de Bombeiros para socorrer as vítimas. A maioria dos passageiros teve ferimentos nas pernas e no pescoço. Um deles foi levado às pressas para o hospital com uma fratura no femo. Foi um ônibus da linha 129 da empresa São Pedro que bateu nesse muro quando seguia para o centro da cidade na manhã desta quinta-feira. Pelo menos sete viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local do acidente para socorrer as vítimas. Ao todo, 12 pessoas foram levadas para hospitais aqui da capital com ferimentos pelo corpo. Fomos chamados para sete vítimas. Chegamos aqui, tinha média de 12 a 13 pessoas. As pessoas estavam com fraturas internas. Algumas com escoriações, uma vítima com suspeita de fratura no femo e outra vítima com suspeita de lesão na coluna cervical. O motorista alegou que a barra de direção do ônibus quebrou e ele perdeu o controle do coletivo que estava em condições precárias. Ele me relatou que havia um carro na frente dele, ele foi tentar fazer a passagem desse carro, tirar desse carro e quando ele tentou voltar novamente para a pista, ou seja, se posicionar na faixa da direita, percebeu que o volante estava completamente solto, ou seja, o que ele me disse na verdade caracteriza uma quebra da barra da direção. A frente do veículo ficou toda destruída. Segundo o SAMU, dez pessoas, entre passageiros, motorista e a cobradora, ficaram hospitalizadas. Mas o estado de saúde delas foi considerado estável. A São Pedro não se manifestou sobre o acidente. E o polo industrial de Manaus ainda está em crise. Apesar de uma leve recuperação no faturamento este ano, as empresas ainda estão com a produção em baixa. E olha, sem nenhuma expectativa para novas contratações. Pelas ruas do Distrito Industrial, eles vão de porta em porta em busca de emprego. Essa é a nossa rotina, né, no dia a dia, porque a gente que está desempregado, a gente tem, temos que não esperar o emprego em casa, né, mas sim atrás de emprego, né. Mas a procura não tem sido fácil. São muitos quilômetros andados atrás das empresas, né, não só aqui na região do Distrito, né, mas pro lado da Tor 4. Messias, depois de muitos quilômetros percorridos, conseguiu uma entrevista. Fazia tempo que tu estava procurando, Messias? Sim. Quanto tempo? Um ano? Um ano. E aí conseguiu essa entrevista? É em fábrica mesmo? Isso. Mas foi pelo RH que você conseguiu? Sim. No Cine, antes das sete da manhã já tem fila. Muitos estão em busca de vaga no polo industrial de Manaus. O emprego está difícil conseguir? Tá. Porque tem muita gente que a procura, né, e poucas vagas. Mas as vagas abertas são para outros setores. O que a gente tem aí de vagas para oferecer hoje é na área de comércio, na área de serviços. Então nós temos vagas de motorista, vendedor, operador caixa, chefe de cozinha, supervisor de cozinha. Mas na área de distrito, polo industrial, a gente não tem nenhuma vaga disponível hoje. A orientação é que os trabalhadores desempregados façam cadastro no Cine para terem acesso às vagas. Mas ainda não há expectativa de novas contratações nas indústrias. E aquelas vagas que costumavam ser abertas para a produção de fim de ano não devem aparecer, apesar de uma leve recuperação no setor. Nos cinco primeiros meses deste ano, o faturamento do polo industrial de Manaus chegou a 31 bilhões de reais. Um crescimento de quase 10%. Nós vimos uma queda livre e conseguimos, num patamar muito baixo e muito tímido, mas eu acredito que a tendência já é de estabilização. À medida que as reformas vão saindo, o cenário econômico vai ficando melhor. Maio fechou com 84 mil trabalhadores contratados. O setor que mais produziu foi o de telas de LCD para informática. Por mais que tenhamos um aumento no nosso faturamento, nas nossas vendas, mas não significa dizer que houve aumento na produção para corresponder a essas vendas. Isso trata-se de estoques, tanto nas montadoras, quanto nas revendas ou no próprio comércio. É porque em menos de dois anos foram mais de 30 mil demissões e a recuperação demora. Aí não para. Essa época era para entrar gente para trabalhar e estar sendo desempregado. Você imagina uma empresa que nem motoronda, que tinha 11 mil trabalhadores no último dois anos, hoje tem 4 mil trabalhadores. E as empresas que trabalham para ela também. Empresas que tinham mil funcionários têm 100 só hoje. O esforço das empresas, segundo a Federação das Indústrias, é evitar novas demissões. E a partir de 2018, voltar a contratar. No próximo bloco, o TRE prepara urnas eletrônicas para as eleições suplementares. E ainda, alunos e funcionários da UEA temem o fechamento da universidade. É o que você vê em instantes. Legenda Adriana Zanotto